Olá! Ela combate gota, é um anti-inflamatório natural. Ela purifica o trato intestinal, ela acaba com gripe, resfriado, asma. É excelente para quem tem HIV, leucemia, que faz tratamento com radiação, quimioterapia. Eu trouxe pra você hoje unha de gato. Unha de gato estimula o sistema imunológico, ou seja, ela aumenta a imunidade. Pra você que qualquer doença que aparece te abate, tome o chá de unha de gato. Um litro de água que você vai usar e cinco gramas de unha de gato. É uma colher bem cheia, só que unha de gato, ela é diferente das outras ervas, ela é muito levinha. Então, isso aqui dá bem mais de uma colher de sopa. Isso aqui tem cinco gramas. Geralmente, uma colher de sopa de erva são quinze a vinte gramas, depende da erva. A unha de gato é muito leve, então nós colocamos cinco gramas em um litro de água. Pede aonde você compra pra colocar assim pra você. Cinco gramas num saquinho desse. Nós vendemos aqui assim, tá? Em saquinhos de cinco gramas, que fica fácil pra você não errar a medida. Coloque um litro de água pra ferver no seu fogão. Misture. Depois que ferver, deixe esfriar. Não coe imediatamente. Deixe a erva ali dentro, pelo menos durante uma hora. Ferveu três minutos, agora é só deixar esfriar. Está frio. Tome quatro xícaras ao dia. Pode ser morno ou gelado. Pra você que quer ficar com autoimunidade, tome então quatro xícaras de chá de unha de gato ao dia. Ok? Vive com Deus! Beijos! Tchau, tchau! 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 Tchau!